Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Over trazendo pra vocês mais um vídeo Dessa vez galera, tamo de volta com a nossa série de State of Decay 2, episódio 10 E esse episódio, senhores Quase deu tudo errado Mas deu muito certo, foi muito bom Na real, é um dos melhores Até agora que eu fiz e assim Com objetivos difíceis Difícil, pelo menos Com a minha burrice, né Não ajudando muito Beleza galera, espero que vocês gostem Porque o episódio tá muito bom mesmo Então já deixa aquele like maroto aí embaixo Pra você que curte a série e tá ajudando sempre o canal Não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação De vídeo novo quando ele sair Siga nas redes sociais que tão aparecendo aí embaixo Que você não perde vídeo novo, não perde nada Lembrando que meu canal de liveoverman.live Tá aí na descrição, segue lá pra ver minhas lives todos os dias Das 2 às 8 da noite E a gente se vê na live com mais State Bom vídeo pra vocês Espero que gostem, lembrando que esses vídeos aí Foram todos gravados ao vivo e vai ter mais Gravação, então segue lá meu canal de live Fechou? Se divirtam Estamos com ninguém Exatamente no ponto Em que estávamos com Kyla Menina Kyla foi tirar um cochilo Vamos arrumar o carro Eu acho que eu ainda tenho um kit Não tem um kit? Ou ficou com a Kyla? Ficou com a Kyla O kit ficou com a Kyla? O kit ficou com a Kyla Beleza, Over, você é esperto pra cacete Ou tá no porta-mala Aí eu já não sei The Beast Inside, Gustavo A gente já zerou já Tá atrasadinho Isso aqui eu não consigo guardar aqui Mas isso aqui eu consigo The Beast Inside já foi zerado Caraca, que carro ruim Ele tem uma frente Eu acho que eu fiz a pior escolha do mundo É estar com esse carro Aquele carrinho que descobre as coisas Ele aguenta mais que esse carro aí Beleza Tá, o que temos aqui? A gente pode pegar esse carro agora Subir tudo aqui Pra ajudar essa pessoa aqui Certo? Quanto tempo a gente tem aqui com essa pessoa? 20 minutos Certo? Tem alguém aqui Investigando uma movimentação aqui Galera Com a ninguém É possível Com a ninguém É possível Sem a ninguém Não é possível É ali naquele hangar Lá na frente Porém, entretanto, todavia Combustível Porém, entretanto, todavia Tem um posto ali Mas a gente já luteou esse posto Se eu não É, isso mesmo Se eu me recordo bem A gente já luteou esse posto Então Estamos meio ferrados De combusta Vamos ter que ir Aqui, ó Combustível ali Vamos lá No caminho A gente ajuda esse ser humano aí Na real Antes de ajudar Qualquer pessoa Algo mais importante Galera Descobri todo Todo esse local Beleza Quebra mais Faz mais barulho Vai vir zumbi Até da Disney Agora Olha a flechinha Para nós Mas não é a mesma É flechas leves Mas foi bom o loot Aqui, ó Agora vamos ver aqui, ó O que falta Falta lá Ali O que mais Ali E lá Alguém atirou? Eu sei Lá Tá faltando um ponto Aqui, ó Uma horda ali Tá Esse lugar tem Outpost escrito tudo Se eu tivesse Ponto, né Toma pé Pra não gastar Esse combustor Aqui, galera Calmo Para de bater Aí, meu truto Olha a barulheira Aqui dentro Nem me viu Ninguém, né, mano Ninguém Ninguém tá vendo E aí, meu truto Suave? Da hora essa camisa, hein O enclave dos acumuladores Matou meu amigo E agora deve pagar Eu não posso acabar com eles Por conta própria Mas com você ao meu lado Vou conseguir Minha vingança Vai me ajudar? Então, velho Acho que hoje Eu não vou ajudar você A matar Acho que hoje Eu não vou ajudar Ninguém a matar ninguém Será que hoje Eu ajudo ninguém A matar ninguém Ou ninguém Vai matar ninguém Ou Ninguém vai morrer Quer dizer Ih, rapaz Não dá pra fazer frase Com ninguém Agora ferrou O que que eu faço, velho? Sem tempo, irmão Eu acho que eu tô sem tempo O cara não tem Vou dar a cal Vou dar a cal O maluco quer mexer Com os brother Ele quer mexer Com os brother Ele tem uma pistolinha Legal aqui, ó Ele tem uma pistolinha Bacana, ó Com a mirinha Dá pra ele matar uns caras Dá pra ele matar uns caras Sacou? Não sei, velho Não sei, velho Tô na dúvida O problema é saber Aceitar, vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bora lá, vai Tá de noite, hein Será que eu consigo Matar ele, velho? Bom, na verdade A gente tá no apocalipse zumbi, brother Não tem como te ajudar, não Sim, ok Eu entendo Tinha um bom dia Tem um bom dia? Tem um bom dia Eu não vou matar ele também, não Porque ele tá com uma arma muito pesada no pocket ali, tá ligado? E é um pouco arriscado Um pouco arriscado Um pouco arriscado Vamos fazer o que a gente ia fazer Que é pegar o combustível Decisões, senhores Eu acho que a melhor decisão Era não ajudar esse cara no momento Deixa ele se ferrar aí Ele tem uma pistolinha ali Não, é pistolinha Um oitão Ele tem um oitão Eu não vou lutear ali não, galera Porque Preciso de combustível primeiro Preciso de combusta Tem combusta aqui Zumbi soldado? Tem alguma coisa militar por aqui, hein Teve um zumbi soldado ali, hein Ouvir um zumbi por aqui Tá ali, ó Mano, a ninguém é muito silenciosa, cara Isso é muito bom Isso é muito bom Vou pegar combustível aqui Que a gente precisa Ninja na ninguém ou no Joe? Haha Ninguém, né? Já vamos dar essa olhada aqui E já Depois, John Sem tempo, irmão Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu ver aqui, ó Obrigado, Andra 67 Por dar o gift Caramba, os tio do Over Tio do China Tá todo mundo ganhando sub, hein Parabéns, hein Tio do China Tamo junto Deixa eu ver aqui, galera Eu acho Que a ninguém Ganhou uma paradinha legal aqui, ó Cadê? É aqui, ó Gasalho ninja Ninguém virou outra pessoa, gente Ninguém agora é uma ninja roxa Eu queria esse de esqueleto, velho Nela Ia ser top Vai ter que fazer muitas missões Beleza? Ó Ficou legal a ninguém assim, hein Ninguém nova, hein Ficou top, ó Filha, levanta a cara Calma O que foi? Vai vomitar? Ó Nova ninguém Ninguém agora é ninja, velho É a nova ninguém, senhores Quanto espaço eu tenho? Tem mais dois slots no inventário Tem munição aqui, ó Nice Vamos ver se a gente abre em silêncio isso aqui Não, não, não Deixa quieto Não vou bater aqui, não Muito zumbi em volta Vamos voltar lá no carro Abastecer E aí a gente tem que voltar pra nossa base Tem missão pra fazer Mas tem uma coisa muito mais importante Fugir dessa horda, por exemplo Meu Deus Não Bora Ninguém ficou estileraça, velho Vamos fugir Eu não vou limpar nada aqui Vou limpar lá na nossa base A gente tem que limpar os núcleos em volta da base Horda, núcleo, tudo Acho que é mais importante do que fazer qualquer outra coisa agora Não, na verdade se aparecesse o caçador de recompensa Eu ia no caçador de recompensa pra pegar as armas novas, né? Lançou arma nova Só quem tá em live tá ligado Na live, né? Ninguém está protegido do coronavírus Coronavírus Agora ela tá protegida É isso aí Verdade Tinha nem pensado nessa questão A Irene se recuperou do traumatismo lá na base Humilde Vamos abastecer aqui E partiu pra nossa base, velho Muito mais importante agora Guardar isso aqui Daria pra lutear mais alguma coisa aqui ainda, viu? Verdade Na verdade a gente tem que lutear, galera A gente precisa vir aqui, ó A gente vai vir aqui, ó Não, não é aqui não Onde que era? Aqui, ó Por onde a gente vai? Reto esquerda Reto lá no posto esquerda Beleza Vambora Valeu, Retro Obrigado pelos beats, viu? Juggernaut lá atrás Pine e Bluff Só vamos Só vamos Agora ninguém sabe quem é ninguém Não Vocês sabem? Vocês estão assistindo? Como que não sabem? Vamos lutear aqui Discretamente Precisamos achar aqui um... É isso aí É isso aí Beleza Isso aqui Tomou um tirão na cabeça Precisamos de medicina Gastamos muito na mulher nova lá, velho Deixa nem seu nome Direito Ah, ênfase na noite. Um contêiner. Esse jogo aqui... Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Uniforme tático, mano! Duas armas. Nossa senhora! Já para aqui. Cadê? Mano, ninguém já vai trocar de roupa, eu tô achando, hein? Não. Ninguém vai virar militar, senhores. Ninguém vai virar militar, mano. Ninguém militar, velho! Não, não, não. Tô zoando. Tô zoado. Ela pode virar uma motoqueira. O problema é, cadê as motos? Você tem roupa de motoqueiro, mas você não tem um motoqueiro, tá ligado? Você não tem a moto. Ah, ninguém ninja. Ninguém ninja. Mano, mas achamos arma ali, hein? Não, John capa-de-chuva. John capa-de-chuva, velho. Tô zoando. Tô zoando. Meu irmão, olha essas armas, velho. Olha essa... Olha esse canhão, velho. Aí azedou. Aí azedou. Peraí, 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 peraí. Cadê minha pistola? Cadê minha pistola? Cadê minha pistola? Ah, não é pistola. Tô de besta. Beleza. Tô vacilando. É um vacilão mesmo. É... É um ferro. Se ele me liga, eu sou f***. Tomou, errei. Levanta, demônio. Ela não... Ela não recarrega, velho. Não deixa eu recarregar. Ai, larguei. Agora você já era, tá? Só preciso de um. Relaxa. Desculpa, gente. Foi... Foi um vacilo, velho. Foi um pequeno deslize que eu errei a primeira flecha, tá? Vocês me perdoem. Vocês me perdoem. Foi um pequeno deslize. E... Outra coisa. Eu sempre jogava antes com um atalho aonde é esse botão aqui, ó. Desculpa. Esse aqui, ó. Toda vez eu abro isso aqui pensando que eu vou tomar o remédio. E eu... É porque eu troquei o botão. É o que agora que usa as coisas, entendeu? Ó, vacilo, velho. Tomei uns danos, idiota. Poderia ter lesionado a ninguém. Mano, é muito lento pra recuperar, mas é uma flechada só, tá ligado? É tipo assim, é a... É a... Entre aspas... A bala. A bala. Tá, a gente precisa disso aqui. Aí a gente equipa isso aqui. Recarrega. Dá pra recarregar? Não? Mas a bala não é daqui? Na verdade, não é. Na verdade, não é. Tá, era essa a bala, na real. Não, eu não vou ficar. Poderíamos compartilhar algumas das nossas boas fortes com a gente. Olha esse cenário. Peraí, tem mais... Tem muita coisa pra lutear aqui, na real. Deixa eu dar uma olhada se não tem coisa mais importante pra eu levar agora. Aí, ó. O que é que eu posso pegar depois? Tem mais dois containers. Um... Um em cima aqui. O que que eles falaram? Outra fera aqui, mano? Não é possível. Oh, não é muito. Sobretudo de couro. Zoado. Bom. E aí tem esse aqui que provavelmente vai me dar combustível, né? Não. Peça de arma. Então é isso aqui. Pra que que serve isso aqui, ó? Equipamento médico de emergência militar. Instale essa modificação em uma fermaria pra ganhar a habilidade de recuperar a saúde rapidamente. Isso é bom. Mas, por enquanto, não. Deixa eu ver se eu tenho algum espaço. Na verdade, acho que agora eu... Não recarrega. Cara, mas olha isso aqui, ó. Nossa. Brutal. Tem que pôr um silenciador só. Não é isso. Ô, louco. Ele me atacou bem na hora. Bom, depois a gente pega o resto. Vambora. Não sei se é essa aqui que mata, não, o núcleo com cinco tiros, Rafael. Realmente não sei. Já pensou? Se for, ia ser top. E agora eu preciso eliminar núcleo mesmo. Bom, foi uma saída boa. Com a Keyla linkando com a ninguém. Estamos voltando a abastecidão. Carro novo. Missões feitas. Preciso só do caçador de recompensa, velho. Ele apareceu e eu não dei bola. Tem muito lugar legal pra lutear. Esse lugar aqui, por exemplo, é um lugar meio embaçado. Mas eu queria vir aqui lutear depois. Tem vários prédinhos. Vamos descarregar e pegar um núcleo. Tem dois núcleos colados na nossa base. Isso é um problema sério, gente. Não sei se vocês sabem disso. Chegamos. É hora de ir arriscar minha cabeça de novo. Beleza. Agora... Guarda isso. Vamos ver aqui. Então, a gente tem as snipers. Potência máxima, cara. Essa arma é um absurdo então, hein? Dê o Gernalte aqui na frente. Dê o Gernalte aqui na frente. Não quero gastar bala contigo, não, mano. Cara, a ninguém é um absurdo, velho. A ninguém é um absurdo, velho. A ninguém é um absurdo, velho. A ninguém é um absurdo, mano. Deu nem pro cheiro, mano. Que isso, jovens. Tá louco, mano. Vamos pegar uma arma aqui legal que não esteja quebradaça, velho. Ela não luta muito bem de machado, mano. Essa aqui tem uma desmembrar boa. Ela desmembra bem. Bom, agora a gente precisa da sniper. Já peguei um Molotcheves. A gente precisa de mais isso aqui. E cura, né? Ó, uma. Aí a arma. Vamos testar então? A sniper de 5 balas. Pode ser que seja 5 tiros, mas... Tinha que pegar o silenciador. Será que ela estoura o silenciador? Tem arma que estoura, mas acho que eu tô com um silenciador profissional. Com a Keyla, né, velho? Cadê a Keyla? Vamos pegar a Keyla. Por que essa galera tá querendo missão aqui, velho? Ah, uma peste na comunidade. O John tá com a missão de tomar controle do John pra fazer a peste. Jamais. É que ganha missão, mano. Mas não tem como fazer com ele. Ele é muito fraco, brother. Ele é muito fraco. Não tem como fazer com o John, cara. Eu vou morrer na pele. Bom, apesar que a arma é 5 tiros, né? E agora, hein? De qualquer maneira, deixa eu pegar a Keyla. É a Keyla que tá com a pistola, não é? É. Um, algo deve ser errado, porque eu, na verdade, gosto aqui. É. Porta essa parada aí. Pega uma cura pra você. E tira esse negócio. Hum. Culpa a ele, né? Pô, matar núcleo com ele vai ser um saco, velho. Ele é muito difícil, mano. Ele é ruim, tá ligado? Ele é ruim, cara. Pô, upar ele é uma coisa, mas ele quer a missão de matar núcleo. Logo de cara. Não vai rolar, não, mano. Ele upa de outras maneiras, velho. Aí ele morre lá e perde... É exatamente o que o Alezinho falou. Aí ele morre lá e perde a arma. Tomei no Tobias. Tomei no Tobias. Vou de freio. Puta, não cabe silenciador nessa arma, hein, gente. Eu achei que caberia. Não cabe. Cabe o que nela? Não cabe. Cabe nada. Ela tá como? Ela é pouco... Nossa, vai dar uma merda isso, velho. Ela é boa, mas vai dar uma merda isso. Ela é de quatro balas, né? Isso vai dar uma merda. As infestações estão saindo de mão. É hora de fixar isso. Ok, eu não estou exatamente em problema, mas se alguém alguém quiser dar uma mão, eu não diria não. Pode vir me ajudar aí? Obrigado, gente. Sim, funcionou. Eu não posso manter isso. Calma que eu cansei, né? Deixa eu descansar. Já foi tudo. Mano, ninguém não precisa de ninguém, cara. Ninguém não precisa de ninguém, velho. Um absurdo essa garota. Um absurdo. Onde eu saio dessa base, velho? Acho que eu tô... Meio doido, velho. Tá. A gente tem que ir lá, então. Eu peguei... peguei, né? Dois molotov. Um molotov pra cada núcleo vai ter que dar, velho. Porque eu não tenho oficina na base. Então, um molotov pra cada núcleo vai ter que ser o suficiente, mano. E seja o que Deus quiser. Alas, desgraça. Hum... Beleza. É, mano. Olha quem tá ali, ó. Por que que eu não trouxe o arco, velho? É, não tem como. Eu vou ter que ir lá pegar o arco. Eu vou ter que limpar em volta. Matar o juggernaut. Eu vou ter que trazer duas... Duas armas, mano. De mão. Que uma vai quebrar de tanto que eu vou bater nesse juggernaut, velho. Ai, senhor. Esses núcleos aí, se eu não eliminar, minha base vai ser atacada uma hora por uma horda tão grande. Mas tão grande, velho. Não vai dar nem pro cheiro. Ô, juggernaut, você empacou o rolê aqui, hein, mano. Tá. Vou levar... Vou levar... Essa arma é muito boa, velho. Mas aqui é boa também. Beleza. Não é esse não. Vamos lá. Cara, na real... Vou fazer uma parada aqui que é um pouquinho... Esse carro tá pra quebrar. Esse aqui acho que aguenta uma pancada. Vou matar uns zumbis atropelados. Depois eu mato o juggernaut na mão. Acho que é a melhor... É boa, é boa, é boa. A estratégia é boa. E depois vamos pros núcleos. Calma. Puta, tem tudo aqui também, hein. Viu, aí eu acabei com o carro antes da hora. Calma, galera. Você tá fumegando já? Não. Beleza. Vem pra cá, jogger. Tem muito zumbi ali embaixo. Mentira. Mentira que ele fez isso. Bate nele, velho. Bate nele, velho. Mano, ela é muito burra às vezes na esquiva. Tá, vai. Bate, bate, bate. Olha, ela fica encostando. Ele fica dando barrigada, velho. Que arrombado. Toma na barriga. Nossa, mano. Que otário. Ele não deixa eu ficar perto. Que isso, mano? Você tá pelando, velho. Você morre, pelo amor de Deus, velho. Ah, mano. Não é possível que eu vou ter que fazer isso, velho. Que arrombado, velho. E eu saio. Que arrombado, velho. E eu saio. Que arrombado, mano. Mano, eu peguei. Meu Deus. Eu peguei. Eu deixei a sniper, velho. Eu nem percebi, velho. Que brincadeira, velho. Que brincadeira, velho. Uma coisa que fez a diferença naquela hora foi a arma. Uma coisa que fez a diferença naquela hora foi a arma. Eu não podia gastar molotov, gente. Porque eu tenho que gastar nos núcleos, velho. Eu tenho que gastar o molotov nos núcleos. Onde você vai? Vamos lá. É. Tá bom. É. Tá bom. Eu nem vi que eu peguei o bagulho no lugar da sniper, velho. Tava bugando, mano. Eu encostava nele e ela dava uma espunadinha por causa da barriga dele, velho. A arma do gordo é a barriga, filho. Fique... Fique a dica aí. Tem um gordão ainda ali, mano. A barriga vem. Ah, não. Coitada, velho. Fique a dica também, tá? A besta é muito OP, velho. Essa arma aqui é a besta, né? Que vocês gostam de falar. É OP demais, velho. A fera não tem nem chance, mano. Tá, vamos pegar a minha snipona aqui. Vou precisar de mais cura agora, né? Vamos lá. Ai, na verdade... Vou pegar mais uma aqui. E vamos que vamos, mano. Que lugarzinho safadinho, hein? Que lugarzinho safadinho. Ah, a bala tá aqui agora, né? A bala tá aqui, ó. A bala tá ali. A balinha tá ali. Agora é a hora do núcleo, senhores. Tinha um gordão ali na frente, galera. Eu acho que é melhor eu ir atrás desse gordão. O gordão que eu digo é o... O que dá o... O pós. Balandra, obrigadaço pelos 300 bits. Que isso? Chegou junto demais. Muito obrigado. Nem sei que símbolo que é isso aí. Ah, é o diamantinho ali de 300. Entendi. Tá com sono, ó. Coitado. Aqui, ó. Eu acho que ele tá aqui, ó. Ah, não. É um gritador. Tinha um gordão, velho. Um gordão. Tinha um gordão aqui. Não queria ficar tretando com vocês, não, mano. Sem brincadeira. Tinha uma horda aqui na rua, velho. Não. É um buraco, velho. Ah. Ah. Que maravilhoso cheio que nós descobrimos. Fire em casa! Isso certamente deixou um marco. Está doendo! Não deixe de subir agora! Isso não vai acontecer. Eu não posso sobreviver a importância da sua casa. Eu nunca vi o que aconteceu com as pessoas que não entendem. Eu não posso sobreviver a importância da sua casa. Eu nunca vi o que aconteceu com as pessoas que não entendem. A segurança vem primeiro. Acho que você me sentiu cansado. Você está se escutando. Você está se escutando. Você está se escutando. Você está se escutando. Você está trabalhando bem. Ela tá com muito sono É muito zumbi ali em volta Tem que limpar muito pra poder matar aquele núcleo Ela vai ter que dormir O café não vai recuperar, eu acho Mas que arminha Xelelenta, eu achei que os quatro tiros iam dar conta Eu achei que os quatro tiros iam dar conta O núcleo ficou mais forte, cara O núcleo ficou mais forte Galera, ninguém morrer é um bagulho muito difícil, tá? A ninguém morrer é muito difícil Eu vou tentar tomar o café E ver se ela recupera tudo Mas não sei se vai recuperar tudo Eu nunca tomei o café precisando tanto É... Tenho isso Bomba de latinha e track É os dois que eu tenho Pelo menos um núcleo a gente exterminar agora Ah, vai tudo, vai tudo, galera Café vai tudo Vambora Eu tenho mais um molotov E é o que dá Tem mais um desse Devia ter pego mais, mas tudo bem Eu vou um núcleo hoje só Maluco, vocês não desistem mesmo, né, velho Tem muito zumbi aqui em volta, velho Isso é um monte de coisa Beleza Nem precisou Um só bastou Cinco tiros, galera Cinco tiros e um molotov Dá pra pegar outro, hein Só pegar esse gordão que tá no meio do rio, velho Eu não sei o que esse demônio tá fazendo ali Sem explodir ele Pra não fazer barulho Dá pra pegar outro núcleo aqui Cinco tiros Cinco tiros Cinco pirinhos A gente tem que agora ir silêncio Porque deve ter zumbi aqui dentro, tá Só pra não ter problema Trocar a arma já Que aquela ali já tá amarela Ah, na verdade Eu já matei todos os zumbis já Pela hora ali Então Só pra desencargo de consciência, galera Pra eu não me ferrar Porque só tem uma saída dali de dentro Tá Só tem uma saída ali Como só tem uma saída Eu não posso ficar preso aqui De jeito nenhum Então Já tá na arma Recarregada Já tá recarregada Já Então é aqui Shift Q Shift Q Cinco tiros Beleza Barulho pra caramba Que eles não sabem nem da onde veio Vambora Joguei o track Liguei o som Ninguém me ataca Vai todo mundo nos barulhos E eu vou e me embora Depois eu pego tudo ali Vai nos barulhos lá Tá fazendo barulho lá Liguei Liguei o som lá Tá ligado Eu não sou bobo nem nada Quanto que eu tenho de espaço Vou ter que pegar o carro Pra vir lutear Acho que ninguém aguenta ainda Ela aguenta ir até o carro e voltar Vou pegar os itens Gente Mas eu não tenho como carregar tudo não Mano Não tenho como carregar tudo não Valeu 99224 Que não trocou o nick ainda Pelos 411 bits Tamo junto Tamo junto demais Obrigado mesmo Prover profissional em jogo Zumbi Alguma coisa a gente tem que jogar Mais ou menos né Mais ou menos Sai de casa Cara eu não vou arriscar Andar sem comida Então Vamos lá Eu guardei né Só pra Guardar demônio É pra pegar E guardar Vamos lá Mais ou menos Muito obrigado Pinfo Também aí né Essa mensagem agora Foi com bits Também O 99224 Bota um nick Pelo amor de ová Mano Queria tanto saber Um nome Um nome Não sei o que Que esse número Vamos lá Que o café Vai acabar Já o efeito Ela vai desmaiar Provavelmente Nossa MP5 Mochilão Bolado Depois eu lute Esses lugares Aqui Deve ter Remédio Mano Agora que acabar O café Essa mulher Vai cair no chão Acabar o efeito Do café Vamos pegar o outro Ali Sim Depois a gente Depois a gente Use Mochilão Também Bolado Núcleo é bom Que dá item Pra caramba Vem Acabou o efeito Nossa Eu achei que ia acabar Ela deu uma gemida Estranha Eu achei que ia acabar Bom Voltar pra base O vídeo Pelo menos Tá feito Mais um episódio Iradaço Esse episódio Rendeu demais E esse episódio Rendeu demais Obrigado aí A galera da live Que ajudou muito E eu dei muito vacilo Mas os vacilos É porque Tipo Várias vezes Eu tô Lendo o chat Tô fazendo tudo Ao mesmo tempo Aí eu viajo Acabou a cum Opa Nossa Nossa Alguém ajuda Ajuda Gente Tá dando merda Aqui Sim O que nós precisamos Agora É um Pessoal do lado Da ninguém Olhando pra ela Tá certinho Tá certinho Viu Vocês estão Certinho Queria falar Nada não Mas vocês Estão Certinho Puta Merda Vamos aproveitar Ninguém aqui Vai Esse vídeo Não acaba Nunca Gente Dá pra pôr silenciador Na shotgun Não O que eu tenho De bala Aqui Isso aqui E dá É que vocês viram Ali, né Eu acho que vocês Viram, né Eu acho Que vocês Viram Eu acho Que vocês Viram, tá Eu acho Eu acho Que vocês Viram Vocês não Viram Vocês vão Ver agora Granada é o Cacete Agora é só Na porrada Fala aí Vai se ferrar 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 Agora corre Corre que deu ruim Vocês podiam me ajudar, né Mano Vocês não podiam me ajudar Só vocês ajudar Que dá boa Só pegar Obrigado, viu Atira mais de longe Que é show de bola Viu Bombadinho Tudo friamente calculado Senhoras Arma aqui Foi só pra gastar As balinhas Só de boa Só de boa Agora Vai dormir Que você merece Vai dormir Que você merece Bom galera É isso Espero que vocês Tenham gostado De mais um episódio De State of Decay 2 Aqui no canal Se você gostou Deixa aquele like maroto Aí embaixo Não é inscrito no canal Seja muito bem-vindo Se inscreva Ativa o sininho Pra não perder Nenhuma notificação De vídeo novo Quando ele sair Siga nas redes sociais Que estão aparecendo Aí embaixo Que você não perde Vídeo novo Não perde nada Lembrando que tem Meu canal de live Overman.live Pra você seguir lá E não perder Nenhuma live Também da zoeira Muito louco Todo dia Fechou Esse episódio Quase deu ruim Senhores Mas a ninguém É brutal Mano Brutals Ela É Não tem como É a Daryl Da comunidade Se ela não tivesse ali Não sei o que seria Dessa galera não Mano O bagulho é louco E essa base Aí tá meio complicada Me deem dicas Sugestões Continuem sempre comentando Porque o jogo mudou muito Então às vezes Vocês sabem mais coisas Do que eu Inclusive Me parece Que alguém comentou Eu não tenho certeza Eu vou testar Nos próximos vídeos Que dá pra gente Mandar bolsa Pro inventário De outros pontos Postos avançados E depois eu mando Pro armazém Mas eu não sei disso Então por isso Que eu acabo Carregando várias E várias bolsas Mesmo quando eu tô lá No outro lado do mapa Então se você souber De algo que eu não saiba Sobre o jogo Deixa um comentário aí Sugestão Vou pedir Hashtag hoje não Vou pedir sugestões E até dicas do que fazer Porque o mapa é grande Tem muita coisa pra fazer Essa série vai durar Muitos episódios ainda Fechou? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos Até o próximo vídeo Estouro o laicão Valeu E fui